Qual foi a defesa mais estranha que você fez na carreira? Foi uma de cabeça contra o Santos? Cara, a mais estranha acho que foi essa daí, cara. Uma bola queima a roupa ali que não dava tempo de levar o braço, né? Naquele jogo que eu falei de Santos aqui, que a gente ganhou de 1x0. Que teve 32 finalizações dele. Foi naquele? Foi naquele jogo? Demais, cara. Foi nesse dia. Demais. Aí não deu tempo de levar o braço e ela veio na direção da cabeça. Foi a cabeça pra bola mesmo. Não tinha outro jeito, né, cara? Os caras dão risada, né? Os caras vêm na TV e dão risada. Olha lá o que ele fez. Que cara doido. Mas foi, foi. Foi um recurso que eu tive ali no momento. Não sei nem como saiu, né? Mas saiu.